Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, it's time, é hora, e não é qualquer hora, é hora do duelo, é hora de qual duelo? É hora do duelo dos católicos versus a falsa fé, let's go, nós vamos fazer reconcurse aqui de Arta, let's go, só vamos, Ó, se eu cheguei aí que é nóis, ó, eu preciso do meu diplomata, não, ó, meu Deus, era pra ser um momento épico e meu diplomata não tá aqui, volta aqui, diplomata é nóis, volta aqui, que isso, que isso, que isso, vai, vou ganhar um claim em Padova, Veneza, whatever, e o pneu de Veneza diminuiu em menos de 30, cara, eu não me importo com Veneza, tipo, nada com Veneza, então, me dá o claim aí que é nóis, Um claim de graça ou Veneza gostar de mim? Ficou fácil, né? Ah, pronto, momento épico, como eu tinha dito, Arta vem comigo e é nóis Tcharam, esse forte aqui é até a palha infinita, né? Tá, tem alguns fortes aqui que a gente tem que tomar, a gente tem que tomar aquilo ali, vamos deixar, se eu fazer frente, os autodurps estão em maus lençóis agora Ah, ok, deixa eu olhar uma coisa Vocês estão como suporte, isso é bom, você tá travado aqui como suporte, isso também é bom Ah, eu deveria ter mandado o embargo pros autodurps antes, esqueci, posso mandar um insulto ainda pra vocês? Não posso E, então, vamos voltar aqui a farmar os favores com a Porônia E deixa aquele diplomata ali voltar Adianta eu vir pra cá? Eu não sei se adianta, galera Na verdade, eu acho que é bem perigoso Na verdade, isso é bem perigoso Deveras perigoso, muito perigoso, extremamente perigoso Insanamente perigoso, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Paga aí meus clãzinhos ali Chegando aqui, galera, o que que você faz quando você chega nessa situação aqui? O que que você faz, galera? Você clica Tem que ser um assalto rápido Sem dó E sem sofrer losses Vamos dar um passinho pra trás aqui Beleza, ok Sem torrar manpower Boa O que que é isso? Ah, alto carpet De quem que você tá apanhando? Borgonha Defendendo contra Borgonha Pera aí, what? Ah, você tá atacando Provence, ok Whatever Ah, vamos ficar bem de olho nisso aqui, né Eu não quero ter nenhuma surpresa desagradável, ok Seria maravilhoso se eu tivesse acesso aqui Mas eu não tenho Deixa eu começar a cancelar meus acessos aqui Que eu tô pagando muito caro por eles Ou se eu não consigo Ou se eu consigo, ok Cancela aí Acessos cancelados Eu realmente preciso derrubar esse forte aqui É um dos primeiros forte que eu tenho que derrubar Esse forte aqui é um forte-chave Esse forte aqui é um forte-chave São os dois fortes-chaves aqui pra gente Ah Por enquanto a gente vai Levando aqui A guerra Tá Ah, você tá em Qualtech? Seis ainda Hungria Melhor aí, cara O que que tá rolando? Manto, eu tô fazendo alguma zoela Manto, não é por nada não Mas eu já tô brincando aqui com Peixe grande, cara Fica na sonha Esse cara aqui é do Moral of Arms Diplomata Temptation Que eu poderia trocar agora e voltar com o Trader Fishings, hein Eu poderia trocar porque a gente tá perdendo dinheiro Trader Fishings aqui vai me dar mais um Ducato Não adianta muito A gente tá perdendo dinheiro porque estamos muito acima do limite, né? Vou deletar um rendimento aqui E deixa eu deletar você também Pronto Isso aqui ajuda infinito Três Ducatos Perfeito Três Ducatos Bem melhor do que aquilo tudo que a gente tava perdendo Esse cara aqui é um cara Dois, dois, três Tem três de CID agora Isso é bom Como é que tá isso aqui? Ok Eu não consigo travar isso aqui Os autoderms tem mais navios do que eu acho Assim Fazendo as contas aqui Acho que tem Então eu não consigo travar isso aqui Nothing to do Eu só preciso derrubar isso aqui mais rápido É o que eu preciso fazer Ah, e eu preciso voltar a fazer spy network neles, né? This is important What? Como assim? 22 de dezembro Quê? Por quê? Ah, você descobriu fazendo coisa Ok 50 pontos diplomáticos ou administrativos? Cara, tanto faz Vai Na real Na real os dois são Oh, God Eu esqueci Oh, oh, God Oh, oh, God Oh, God Oh, God Eu esqueci de começar a anexar esse cara, galera Tá bom Tá bom Eu quero Perde os pontos administrativos É, diplomáticos aí, então Diplomáticos It is Ele já tá com sério Cara, olha Olha que insanidade 15 dias Por cada fase de SIG Por cada fase de SIG 40 dias Só porque eles querem Oh, oh, oh No Pera, eu tava brincando Foi sem querer Não, outro derps Pera, não Ai, what? Não É, não Era brincadeira Foi sem querer querendo Não Pera Ele rolou um zero Yes 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 14 Dia 14 Eu rolei um zero É, nós rolamo zero Quanto de disciplina você tem se tem 4? Moral versus 4 E 105 disciplina versus 100 Ok Ah, foi mal eu tomando Eu tava brincando, cara Eu ainda Eu ainda Eu cliquei no lugar errado, galera Isso aqui foi um minhas clique Deixa eu defender esses caras aqui Sabia que ele ia vir pra cima Tinha absoluta certeza que ele ia vir pra cima Tá, isso foi ruim Assim, tipo, péssimo Cara, me dá acesso militar aí, vai Sérbia Vamos vendo Acesso militar Thank you very much Ah Por que você não tá vindo? Ah, eu não tenho acesso com Veneza, né Mas eu consigo Veneza, dá acesso aí Pronto Ok O que você tá fazendo? Ah Aparentemente Nápoles Tá de boa Ele cansou Da guerra Não quer mais brigar Brigas não é com ele mais Basicamente isso Vou ficar aqui de boa Esses caras aqui vão se destruir Quer ver? Isso aqui foi ruim Ele chega ali no dia primeiro Eu chego no dia 4 Ah Deixa eu diminuir a velocidade Galera Porque os autodurps São bem roubados Eles fazem esse tipo de coisa Tipo Isso aqui é uma batalha Que talvez a gente ganhe Não rolando dessa forma Tem mais 29k de regimento Subindo aqui Então Em teoria a gente teria que ganhar Isso aqui rápido Que não é exatamente O que está acontecendo Agora eles rolaram Um 9 versus um 5 Meu Cara 18k de regimento Deles Vai ganhar De Ele apresenta Autodurps Deixa eu ver se tem Salvação isso aqui Porque eu acho que não tem Tinha mais exércitos Subindo deles aqui De qualquer forma Eu posso bater em retirada Só no dia 13 Então Eles orelhes Enrolaram um 0 agora Versus um 8 meu Só que minha moral Está lá embaixo Rolaram um 9 agora Tá Agora é o momento De bater em retirada Porque mais 17k Que eu não consigo segurar E eles rolaram um 9 de novo WTF Será que eu vou ser obrigado A ativar meu golden era Será galera Será Tandam Chega aqui no dia 16 Esse cara chega no dia 15 Vamos ver o próximo hall O próximo hall Vai decidir coisas aqui É a fase de De Shock Fire ainda Tranquilo WTF Tá Isso aqui não está bom Sorry Fica de boa Não quero brincar Com você mais não Golden era Ativa O cara do Moral of Arms Está ali O único problema É ter baixo prestígio Esse baixo prestígio Está acabando Com meus Exército Devozinhos Deixa eu olhar Uma coisa aqui Estou com 38 Arm Traditions É bom Salvo engano Com 40 Eu ativava alguma coisa Não ativava Não Não Isso era outra coisa Isso era outra coisa Uns exércitos Me ocorrendo e gritando Ai meu Deus É os otomanos Ok Vou diminuir a velocidade E deixar as coisas Acontecerem Os caras aqui Não estão nada bem Vamos lá Para o outro lado Do universo Os otomanos Vão ficar pegando Esses soldados Quebrados Toda hora Eu não sei Por que a Alcina Resolveu quebrar Todos os exércitos Deles Olha só What the fuck Olha quem veio Olha Apareceu Uma margarida Tá Deixa eu fazer isso aqui Você aqui também Você faz isso E let's go Vou ter que ficar Numa posição Defensiva Aqui Queria pegar Meu war goal Pelo menos Cara Olha isso What? Coalizão? Why? Como assim Coalizão? Não tem sentido Ter coalizão Coalizão vai ser Você Siena É Vai ser umas nações Nada a ver Ali Ah Isso é o seguinte Cara É melhor você vir comigo Na moral Ok Boa That's good Ok Ok As coisas estão melhorando O cara está mais perdido Do que Segue em tiroteio Ali Ah Tá Eu realmente preciso Quebrar esse forte aqui Galera Esse forte que me atrapalha Ou esse aqui Pelo menos Adoraria saber Onde está o exército Dos otomanos Por enquanto Eu não sei Vamos nos abrigar Aqui em posições Defensivas E aí galera Cheguei na coalizão Que é nóis Corre gritando Exatamente Ai meu Deus Cara Assim Não tem jeito Otomanos Eu vou bater Na cara de vocês Isso vai acontecer Por que raio de motivos Você não faz isso Não Não corre Não Não corre Que a raiva Aumenta Olha os rolls Galera Zero Nove Contra um nove Cinco Contra um Adoro Dois Contra um seis Vai anotando Aí galera Quantos rolls Eu vou perder Não deu pra ver Mas eu perdi De novo Tá Deu pra ver Direito Mas Meu roll Era menor Vamos pra posição Defensiva Aqui Na verdade Vamos com esses caras Aqui pra posição Defensiva Você fica Você vem Estão ganhando Território Aqui galera Sinal Não vai rolar Agora aí aparece Oitenta e cinco K de exército Dos otoderps Normal Esperado Mas a gente Precisa ganhar Essas Essas Posições Aqui De um Em um Mesmo Só vamos Ah Eu precisava Estar com Sua Spy Network Em você Spy Network Tá em oito Agora Yay Tem alguns Exércitos Ali embaixo Que a gente Deveria pegar Não deixar eles Cruzarem E se a gente Vai conseguir Interceptar Aqui Estão vindo Pra cá Com certeza Vocês Desativam Isso aqui Pelo amor De Deus Alcia Não fica Junto Não fica Junto Não me atrapalha Por favor Eu tomando Fazendo Fazendo Zunera Oh Crap Cadê? O que? Ah Tá aqui Ah Passaram Ok Peguei um Ainda Peguei um Tá bom Tô feliz Isso aqui é um lugar Que eu não posso Clicar Apesar de Precisar Clicar Não vou Clicar Aqui Ah Fala sério Tá Em teoria Isso aqui Não tá Ativo Você deveria Tá fazendo Outras Coisas Deixa eu fazer um Carpeticeizinho Aqui Se chama Atenção Dos caras Dá um War Exalt Para os Autodurps Hello There Ah Esse cara Ele vai Ficar Ocupado Aqui Vocês Vem pra cá Os caras Vem pra cá Minha cígia é muito Demorada neles Eles vieram pra cá Agora Dá um jeito Na Polônia A Polônia Tá arrebentando Ele lá Do outro lado Ah A Polônia Já tirou Nove Gorodos Da guerra Não Mas já Tá quase Beleza Assim que a Polônia Tirar Nove Gorodos Da guerra A coisa Facilita Perdeu em todos Os rolls Ah Você precisa De outro General Não Por enquanto Eu tenho Um general De Cid Tá bom Esse general Aqui Tem três De Cid Infelizmente Eu não estou Bloqueando E nem vou Conseguir bloquear Estou guardando Pontos Para Quebrar As barreiras Dessa Cid E dessa Cid Salvo engano Eu só tenho Três canhóis Ok Exatamente três Que eu preciso Você vem pra cá Tá Peraí Você Fica com esse general Venha pra cá Vocês Venham pegar Por que raio de motivo Eu não posso ir ali Ah Por causa desse forte Esse forte Que me trava Ok Gotcha Áustria Se arriscando Ali né Na frente Tem um general Nível três Também pra Cid Legal Vamos devagarzinho Aqui Vamos devagarinho Que vai dar Ocupemos Isso aqui Venha pra cá Ocupemos Isso aqui A capital lá Ele não tá Conseguindo Derrubar ainda Vai ganhar Todo o Warscore Ali pra ele Mas vamos lá Tem problema Não Cara Cadê É sério Assim Why Não faz sentido Na polícia Realmente Não faz sentido Vai fazer Qualquer coisa Vai Você tá perdendo Grana Tá Muito pouco Mas tá Perdeu Carlos Belly Whatever Tem algum forte Que eu controlo Nenhum Precisei sair Da live Por 15 minutos Quando eu volto Que bebe Tá sendo removido Exato Remove que bebe Que é isso Os 50% administrativos Gosto Por favor Sim Somos especialistas Em Remover Quebebs Que inclusive Tem 58k De exército Não Dalmatia Pelo amor De deus Deixa de ser Irritante Cara Pense num cara Irritante Que ok Resolveram fazer A cis Ali Em particular Tem que proteger Esses caras Eu realmente Tenho que proteger Eles Não posso Deixar eles Ali Por que não Por que não Eu preciso De novo Isso aqui Vai demorar É tipo Insanamente Tipo Infinito 30 dias De siege Caiu Yes Passo aqui Para a Epirus Epirus Por favor Segura isso O que Obrigado Muito Tá Bem importante Eu ficar próximo Dessas coisas Aqui Por favor Nápoles Pega aquilo ali Para mim Por favor Não cara Por que você saiu daqui Não estou mais tão perto Para você sair daqui Não faz sentido Por que você saiu daí Não cara Você não saiu dali não Fala para mim Que você não saiu daqui É mentira Não vou conseguir Trazer um rendimento Para cá Isso Isso aqui é o Wargo Ah então Tá bom Se explica O cara correu gritando Do exército Nápoles Tchau tchau Foi bom te conhecer Poderia ir lá ajudar Poderia Vale a pena Talvez Doutor Mano Tem canhões Tem A gente vai conseguir Flanquear Acho que não Definitivamente não E eu resetei O assisto E aí Domate resolveu ir lá E a Hungria também Não me parece uma boa ideia Doutor Mano Vamos passar direto Vamos vir para lá Olha aí Vou tirar esses rendimentos daqui Ele não está nem preocupado Com isso aqui ainda Está super de boa Fingindo que não é com ele Ah não É realmente Tem um inseto ali Fazendo cis de mim É verdade É verdade que tem isso Fazendo essa cis aqui Beleza Os caras estão subindo De boa Adoraria ter visão Desse lado aqui Adoraria Enquanto isso Estamos aqui fazendo Nossa zuena Chief Consolidante aqui Por favor Vem vocês três E tenta Ah eu não consigo Passar para lá agora Não é necessariamente bom Fazer aquelas fucking cis ali Seria bom que a Hungria Estivesse comigo Mas não está Ah Os otomanos começaram a subir Não cara Na real Essa guerra aqui Está bem interessante 39, 24 Ok Ah Você Eu consigo Quanto você já me odeia Um tanto Vou fazer essa cis aqui Eu preciso garantir Que mesmo que a áustria Saia dali Eu tenho pelo menos Um regimento lá Para ela não Fugir de vez Então vamos colocar Pelo menos um regimento Para a cis não Não zerar Tá galera Se a cis aqui não zerar É bem importante Para a gente Ah Isso aqui ainda não caiu Você também volta Para cá Vai Préstimo Você também vem para cá Você vem para cá Também para segurar Assim Tá galera Também para segurar Assim Você vem para cá Isso aqui podia cair De uma vez por todas É É Perúcio está segurando Isso aqui Beleza Está tranquilo É isso mesmo Calma guys Não Ainda não Ok Ah Onde eles estão Estão aqui Achei Então aqui também Na capital 35% já 23 dias de cis Na hora que ele terminar Isso aqui ele desce de volta Sim Absoluta certeza Só que a Polônia Ainda está ganhando A guerra Então Está de boa Mas eles conseguiram Fugir com a Polônia Daqui Polônia no exército Eles estão aqui Provavelmente o restante Está travando aqui Em algum lugar Mas por enquanto Está de boa Calma guys Calma guys Cara 42% Então cai Porque está em Menos 14 Capital dos caras Os tombanos Existiram Dali Então eu posso Ficar de olho Que talvez Eles apareçam Por aqui Ah Nápoles Pega aquilo ali Por favor Por garantia Tá Tem bastante exército Aqui Ok Tem que ficar monitorando Onde os caras Tá galera Não adianta 42% Ainda 42% Defender desert Ok E aí Aqui em cima Vou aumentar um pouquinho A velocidade Cara na real Não vou não Porque eu não vou ter Reação suficiente Para tirar esses caras Se a gente precisar Eu vou encerrar Esse episódio Vamos encerrar Esse episódio No próximo episódio A gente vai continuar Espancando Os otoderps Aqui galera Mas aproveita vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau Tchau